Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o processo de municipalização das escolas estaduais. Carlos de Fone, doutor Aurino Moraes, Divina Providência, Emília Cerdeira, Álvaro Laureano Pimentel e Alzira Albuquerque Mosqueira, em Belo Horizonte, bem como da Escola Estadual, Gislaine de Freitas Araújo, em Ibirité, dando em vista a ausência de debate prévio e consulta com as respectivas comunidades escolares por parte da Secretaria de Estado da Educação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições, Legenda Adriana Zanotto 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 a Implantação para a Educação Pública do Estado de Minas Gerais. Como voto, o deputado professor Cleito. Deputado professor Cleito, vota sim, presidente. Obrigada, deputado. Como voto, o deputado Betão. Voto sim, presidente. Deputado Beto de Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Estão conoscos como convidados. Foram convidados. A Secretaria de Estado da Educação, na pessoa da Secretaria de Estado, Júlia Figueiredo, Goitacá Santana. O Diretor Regional de Educação do Barreiro, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Rui Ferraz. Mirna Lúcia França Caldeira, diretora da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentel. A Cristina Andrade Pereira Costa, diretora da Escola Estadual Carmo Gifoni. Giovanni Angélica Diniz Xavier, diretora da Escola Estadual Gislaine de Freitas Araújo. Keila, vice-diretora da Escola Estadual Doutor Aurino Moraes. Mari Silvia Policarpo da Silva, vice-diretora da Escola Estadual Gislaine de Freitas Araújo. Sandra Aparecida Pinheiro do Carmo, supervisora da Escola Estadual Carmo Gifoni. Nair Santana Carvalho, professora regente de turma da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentel. Marli Martins, professora regente de turma da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentel. William Marcos Oliveira, professor regente de turma da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentel. João Carlos Alves, professor e diretora estadual do CINJUTE, da subsede de Iberité. Poliana de Araújo Damião, professora da Escola Estadual Carmo Gifoni. Edemilson da Silva Amaro, professor da Escola Estadual Gislaine de Freitas Araújo. Cirléia da Conceição Ribeiro Pereira, mãe de aluno da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentel. Gessiana Leonardo de Melo Neves, mãe de aluno da Escola Estadual Carmo Gifoni. Essas foram as pessoas convidadas para que nós possamos conversar, fazer a escuta das comunidades escolares, de todas essas escolas, de modo que nós possamos, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, ouvir as comunidades sobre as municipalizações, fechamento de turmas, matrículas, que essas escolas estaduais estão enfrentando. Temos tido, na Comissão, o cuidado exatamente de ouvir as comunidades, receber as demandas, considerando a importância da educação básica pública, considerando a responsabilidade do Estado, e considerando também as enormes dificuldades que nós enfrentamos, porque esses processos têm acontecido sem nenhum debate prévio, sem nenhuma discussão com as comunidades, sem que elas sejam escutadas. O que, na minha avaliação, é algo grave quando uma política é determinada sem a escuta e sem, muitas vezes, o conhecimento da realidade. Então, a nossa audiência é um requerimento que foi feito por mim, eu recebi por contato telefônico a demanda, a insatisfação das comunidades, e prontamente, então, a nossa comissão acolheu a necessidade desse diálogo. Então, é isso o nosso objetivo aqui nessa nossa audiência, fazer a escuta, de modo que nós possamos ouvir. Eu acho que nós estamos num momento no mundo que está todo mundo falando ao mesmo tempo e a gente não está escutando. E a gente tem que escutar, se a gente quer fazer política pública, é preciso escutar as pessoas que são aquelas envolvidas e que vivem as consequências das decisões dos governos. Então, nós faremos essa escuta. Como nós estamos numa reta final de semestre, de ano, eu tomei a iniciativa de já apresentar a comissão, e também foi aprovado um posicionamento da comissão contrário a esse processo de municipalização, de modo que nós pudéssemos, inclusive, ter a tramitação e o retorno da secretaria, que ela saiba desse posicionamento já da comissão de educação. Então, nós já tomamos também essa iniciativa e vamos agora passar as considerações das nossas convidadas e dos nossos convidados. Passo para as considerações, deputado estadual Betão. Obrigado, deputada. Eu estou atento aqui a essa discussão, parabenizo a deputada Beatriz Serqueira pela convocação dessa audiência pública, mas eu preciso sair aqui agora, porque eu estou sendo convocado para a reunião da Comissão de Direitos Humanos, que está ocorrendo paralelo a esta comissão. Assim que eu terminar lá, eu retorno para a Comissão de Educação e poder escutar todos os integrantes aqui. Ok, deputada Beatriz? Betão, muito obrigada. Nós o aguardamos no retorno, no ser presente lá na Comissão de Direitos Humanos, que também está com uma audiência importante nesse dia, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Então, é importantíssima essa agenda, essa pauta também. Agradeço e aguardamos você no retorno. Nós vamos iniciar. Eu quero sugerir que a gente possa fazer a escuta das escolas, começando pelas direções, ouvices, escutamos alternadamente as mães de aluno e, na sequência, a Secretaria de Educação. Tudo bem? Podemos começar pela Mirna. A Mirna Lúcia França, que é diretora da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentel. Nós temos um número importante de convidados e convidadas, para que a gente consiga fazer audiência e tentar tirar encaminhamentos. Eu vou pedir que as pessoas possam ser bem sintéticas, apresentando a demanda, mas de forma objetiva, para que todos falem e a gente tenha os encaminhamentos necessários. Está bem? Mirna, é um prazer recebê-la, mesmo que em videoconferência. Espero que nós possamos ter vacina e ter governos que nos garantam o direito à vacina, para que nós possamos rapidamente voltar às atividades presenciais na Assembleia e recebê-la presencialmente aqui na Comissão de Educação. Enquanto isso, vamos por videoconferência. Agradeço a sua presença. Com você a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada. Estão me escutando? Sim. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos na Assembleia. Boa tarde aos meus colegas diretores, colegas de profissão, pais de alunos, que estamos aí nessa luta. Agradeço a você, deputada, por esse momento, nos proporcionar esse momento que é de grande importância para nós, ainda mais nesse dia de hoje. Estamos aí vindo de uma luta da municipalização do ensino fundamental e fomos pegos de surpresa nesse momento. A Escola Estadual Vulaureano Pimentel, ela tem 41 anos e há 41 anos no bairro Cardoso é a única escola estadual que atende os anos iniciais. E fomos surpreendidos no dia 16 de novembro com a notícia de que nós não mais teríamos os anos iniciais. Começando com o primeiro aninho, em 2021, e perdendo as outras séries gradativamente. Isso, para a nossa escola, gerará um impacto muito grande para a comunidade, em especial. Ontem mesmo, eu estava na escola, fazendo a entrega do kit merenda. várias mães chegaram desesperadas por terem já alunos na nossa escola e com filhos mais novos chegando agora para a gente e ficaram absurdadas por não conseguirem fazer o cadastro dos seus filhos no primeiro aninho lá na escola. Então, a municipalização, a retirada dos anos iniciais na escola estadual Álvaro Laureano Pimentel, não só na nossa escola, mas em todas essas que estão sendo afetadas, gerará um problema muito grande para a comunidade. Nós sabemos que o município, ele não tem condições de atender toda a demanda do ensino fundamental dos anos iniciais. e eles ficaram sobrecarregados e nós, das escolas estaduais, com as salas ociosas. E, através disso, eu venho aqui pedir que seja revista essa situação. Fomos pegos de surpresa em plena pandemia. O antigo fluxograma, o atual plano de atendimento, ele estava pronto com essas turmas já aprovadas para o início de 2021. E, no dia 16 de novembro, às 15h30, tivemos a surpresa com uma reunião da Secretaria de Educação nos informando dessa perda lamentável dos anos iniciais. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tem pais aqui da comunidade participando da reunião porque serão afetados. fora que isso vira uma bola de neve, afeta a comunidade, afetam os profissionais, afeta toda a nossa região. Então, é o que eu tenho para informar e pedir, clamar mesmo para que essa situação não ocorra nas escolas. Que isso seja revisto, seja analisado e revogado, que seja modificado, essa situação seja toda modificada. É o que eu tenho para passar para vocês. Mirna, muito obrigada. Nós vamos agora da Escola Estadual Álvaro Laureano, nós vamos para a Escola Estadual Carmo Gifoni com a Cristina Andrade, que é a diretora da escola, para que nós possamos também ouvir as suas considerações. Boa tarde, boa tarde, deputada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje no intuito de tentarmos modificar a atual situação em que se apresenta essa matrícula, esse cadastro, o que pode acontecer para 2021. Sou professora de matemática e estou diretor na Carmo Gifoni. Desde 89, eu estou na rede estadual, já passei por sala de aula dos anos iniciais até o ensino médio, pela vice-direção e há 11 anos na direção da escola. No Carmo Gifoni são oito anos, já tem oito anos que a gente está com muita luta e também com muitas conquistas. A nossa escola é muito grande, ela possui 26 salas de aula, muito grande, são quatro, seis blocos de salas e sempre esteve cheia nos três turnos que ela oferece. A escola na comunidade tem 53 anos de história e de bons resultados. O status da nossa escola sempre foi o melhor possível, sempre ofereceu o de melhor para os nossos alunos e para a nossa comunidade. Como disse a Mirna, no dia 16 do 11, nós tivemos uma reunião com o pessoal do cadastro da Metropolitana B, da SRE Metropolitana B, comunicou, então, a gestão por meio de videoconferência que nós fizemos a reunião virtual que o plano de atendimento para 2021 da nossa escola havia sido alterado e que a escola Carmo de Fone entraria em terminalidade dos anos iniciais a partir de 2021. Então, assim, as três turmas que estavam previstas de primeiro ano, que são alunos de seis anos, a gente não teria mais. E essas turmas seriam substituídas por três turmas de sexto ano. Durante a reunião, nós fizemos alguns questionamentos, protestamos, se não me engano, foram dez escolas da Metropolitana B que participaram dessa reunião restrita. Então, a gente ponderou, protestou, fizemos algumas colocações, mas a gente não teve êxito nos argumentos que a gente fez por nos passarem durante a reunião que estava posto e que assim aconteceria. Então, a comunidade educativa do Carmo de Fone, que são os professores, os pais, os alunos, eles se mobilizaram e solicitaram para a gestão da escola uma reunião com o colegiado. e essa reunião aconteceu no dia primeiro de dezembro de forma virtual pelo Google Match. O assunto foi apresentado pela supervisora e pelas professoras dos anos iniciais para os membros do colegiado que se pronunciaram contrários à decisão de terminalidade dos anos iniciais no Carmo de Fone. A ata da reunião foi encaminhada para o Ministério Público, para a SR Metropolitana B, para a Secretaria de Estado de Educação e para a Ouvidoria por membros da comunidade. Também ocorreu uma manifestação lá no centro do Jatobá, no centro comercial do Jatobá, no dia 29 do domingo, próximo à escola e também nós temos um abaixo-assinado que já possui, já conta com mais de 1.750 assinaturas. eu queria aqui lembrar, a gente sabe que os anos iniciais, o fundamental é de responsabilidade do município, o Estado teria como responsabilidade o ensino médio, mas para que isso acontecesse efetivamente, seria necessário que no entorno do Carmo de Fone tivesse uma escola municipal e isso não acontece. É importante lembrar aqui para quem não conhece lá na nossa região, que lá no entorno da nossa escola não existe uma escola municipal que possa acolher as crianças de 6 a 10 anos da nossa comunidade. A escola municipal mais próxima está a 1,700 metros de distância do Carmo de Fone. Sem contar com a mesma colocação da Mirna, que se a mãe não consegue o primeiro aninho lá no Carmo de Fone para colocar o seu filho de 8 anos que está lá no terceiro, na segunda série, na terceira série, como que ela vai sair, deixar no Carmo de Fone e levar lá no Helena, que é a mais de um quilômetro de distância. Então, é muito complicado, vai sensibilizar bastante tanto a família quanto a escola. Então, para encerrar aqui, eu queria esperar, eu espero de coração, solicitar mesmo que o governo reavalie a sua posição de encerramento dos anos iniciais, não só na Carmo de Fone, mas nas minhas amigas, aí das minhas colegas, a Mirna, a Keila, a gente não pode passar por isso, principalmente, antes de propiciar para a comunidade do entorno, uma escola que ofereça essa modalidade de ensino. Se não tem essa modalidade de ensino no entorno, não é justo, não procede, não tem um argumento para tirar os meninos da nossa escola. Então, que essa escola municipal que ofereça essa modalidade de ensino seja próxima à residência das famílias. Então, aqui eu deixo o meu pedido e o pedido de toda a comunidade, dos meus professores que estão participando por YouTube, assistindo a reunião, porque eles não tinham um link especial, então eles estão vendo pelo YouTube, então eu gostaria muito que a gente conseguisse êxito nesse pedido. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós vamos continuar a escuta. Agora nós vamos ouvir a Escola Estadual Gislaine de Freitas Araújo, a diretora Giovanna Angélica Diniz. Bem-vinda também. com você a palavra. Giovanna, nos escuta? Ela está aqui? Enquanto a gente resolve a questão do áudio da Giovanna, podemos então passar a escuta da Escola Estadual Dr. Aurino Moraes Keila Santos da Silva, vice-diretora da escola. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou a diretora da escola, boa tarde a todos. gestora da escola, gestora da escola já há quase 20 anos, já trabalhei com alguns diretores aí, já foram até meus diretores, a Cristina, são nossos parceiros aqui no Barreiro. Nós somos, no dia 16 de novembro, nós somos pegos de surpresa, chegou um e-mail de manhã, falando para, uma convocação, falando para a gente participar de uma reunião em que nós somos informados da mudança do plano de atendimento. Já tinha sido até passado, a nossa escola já tinha sido aprovada o plano de atendimento, nós até assustamos na hora que foi falado que não teria mais o primeiro aninho, eu fui lá correndo para dar uma olhada no plano de atendimento. A nossa escola está aqui já há 50 anos no bairro Vale de Otobá, é uma escola tradicional, quem conhece sabe, é uma escola tradicional, os pais têm hábitos de colocar os meninos aqui no primeiro aninho com 5, 6 anos e não tirar, os meninos continuam conosco aqui todos os anos. Nós somos pegos de surpresa, no mesmo instante eu convoquei o colegiado também, passei para o colegiado o que estava acontecendo, nós fizemos uma ata, enviamos para o secretário de educação também, teve uma manifestação no dia, semana passada, mais ou menos na mesma época que teve da Mirna e da Cristina, uma manifestação junto com o sindicato, alguns professores e a comunidade escolar, porque nós somos, foi uma imposição da Secretaria de Educação, não perguntou se a escola tinha condições de continuar, não perguntou, nós temos sala suficiente aqui na escola, a escola nossa, quem conhece sabe que a escola é grande, nós temos sala suficiente para receber os meninos, a comunidade tem o hábito, igual eu falei, de deixar os meninos aqui, até o ensino médio, então há uma escola tradicional no bairro, os pais gostam da escola, a escola é bem aceita, a comunidade acompanha a escola, então assim, a gente foi pego de surpresa, a gente nem sabia o que estava acontecendo, então eu faço minhas palavras, para não prolongar, a da Cristina e da Mirna, a gente está lutando para mudar essa situação, foi uma imposição do Estado, eu vejo como uma imposição, então essa é a minha fala, para não prolongar muito. Ok, obrigada, desculpa eu ter dito vice-diretora, sendo que você é diretora da escola, agradeço, da mesma forma, deixo o convite para que quando nós estivermos em condições seguras, seja recebida aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. nós vamos continuar, vamos, a Giovana já nos escuta, tem condições de falar? Vamos continuar, depois eu volto para ela, nós vamos ouvir a Mari Silvia Policarpo, que é vice-diretora da Escola Estadual de Sleine de Freitas Araújo. Boa tarde a todos, boa tarde Beatriz, deputada Beatriz, considerando, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, considerando hoje o Dia Internacional de Direitos Humanos, mencionado pela Casa, é um dia muito importante, na luta pela igualdade. Boa tarde a todos. Então, desconhecemos essas especulações, a respeito sobre a municipalização de nossa escola, não entendemos essa citação, já que não atendemos a modalidade de primeiro ao quinto ano, atualmente, já atendemos em outra época, mas atualmente não atendemos. E, se for o caso, se for feito, entendemos que deve-se discutir, planejar e só assim implementar, de forma progressiva. Temos duas escolas municipais próximas à nossa, que ainda nos deixam numa situação mais desconfortável ainda, por que municipalizar o Gislaine, já que temos duas escolas grandes, próximas, que atendem a modalidade de ensino. não é? Então, creio que essa especulação em torno da nossa escola estadual, que atende ensino fundamental dos anos finais, ensino médio, IEJA, não esteja correta. Pode ser que outras escolas do município de Ibirité estejam nessa indicação da Secretaria de Educação, mas nós desconhecemos. Então, a escola estadual Gislaine, não é? Foi pega de surpresa, também, como as outras. Não fomos informados, não é? Por esses motivos que já informei, que a gente não atende essa escolarização, essa etapa, e gostaríamos de maiores esclarecimentos em torno dessa citação do nome da nossa escola. Bem, agora nós vamos ouvir o João Carlos, que é o diretor estadual do Sindhute da subsédia de Ibirité. Eu recebi aqui quem falaria pela escola estadual Gislaine de Freitas era exatamente a Mari Silvia. A Giovanna está conosco, mas quem falaria pela escola é exatamente a Mari Silvia que acabou de trazer as considerações. Eu vou passar para o João Carlos e, na sequência, nós vamos ouvir a Sandra Aparecida, que é a supervisora na escola estadual Carmo Giofone. Boa tarde a todas e todos presentes. Então, como a gente recebeu essa discussão, principalmente pela escola do Gislaine, foi uma coisa meio surpresa para a gente aqui da subsédia de Ibirité, porque nós mapeamos, conversamos com todas as escolas que têm de primeiro ao quinto ano no município, não houve essa preocupação neste momento, neste ano, já houve ano passado, por exemplo, a gente teve essa ameaça de corte dos anos iniciais, do Fundamental 1, e quando a gente olhou para o Gislaine, o Gislaine sequer tem essa modalidade. Então, é um erro assim, falando que essa modalidade vai acabar. E eu acredito que isso só mostra o quanto que a desorganização da própria Secretaria de Educação, ao não saber aonde que estão as escolas que estão sendo atendidas. Então, eu vejo com muita preocupação isso. É um momento que a gente está passando e nós, professores, sofremos muito por causa do trabalho. Porque a gente gosta de ter contato com os alunos e ainda vem com essa demanda de que você pode não saber se o ano que vem você vai ter aquela escola aonde você trabalha regularmente, atendendo o público que você sempre trabalhou. Então, eu vejo esse assunto com muita preocupação, principalmente no momento aonde que as pessoas estão em reclusão. Então, que o diálogo se faz ainda mais difícil, tendo que ser por forma virtual. Então, eu gostaria de, sinceramente, escutar aqui, mas para escutar a Secretaria de Educação pela essa, para mim, sinceramente, falta de respeito com a comunidade, com os servidores e com a educação como um todo. Obrigado. João Carlos, muito obrigada. Vamos ouvir agora a Sandra Aparecida, ex-supervisora da Escola Estadual Carmo Geofone. Sandra, você mesma pode ativar o microfone. te ver. Estão ouvindo? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Beatriz. O meu nome é Sandra, sou servizora da Escola Carmo Geofone. E a Escola Carmo Geofone, ela foi a minha primeira experiência na educação básica. Fui lá, foi nessa escola onde eu fiz a minha primeira série e onde também eu formei em Magistério em 1993. Eu vivi imensas alegrias e a escola pôde proporcionar isso. Então, sou muito grata à escola. E nós fizemos uma manifestação, a Cristina já falou, fizemos protestos, recebemos os pais, conversamos, fizemos completagem, temos o apoio da comunidade, porque na Escola Carmo Geofone não há outra escola municipal e nem estadual próxima. A mais próxima fica aproximadamente dois quilômetros. Então, é extremamente importante que se disputa, que faça, que faça, né, realmente as alterações da maneira que vai minimizar os impactos. E nesse momento a gente entende que a mudança no plano de atendimento ela vai impactar muito a vida das famílias. Nós temos pais na escola que têm filhos que estão no primeiro aninho, estão no segundo, tem alunos que vão entrar, entrar em 2021 para a segunda primeiro ano. Então, vai ficar muito difícil para os pais fazerem essa locomoção. Fizemos uma conta aproximadamente, os pais irão gastar em média duas horas para levar e buscar os alunos. Eles vão gastar meia hora para levar. Então, duas horas por dia será destinada a levar os filhos na escola. E nossa escola está em um local onde várias pessoas são extremamente vulneráveis. Então, tem um risco muito grande, os pais precisam trabalhar e a gente fica preocupada com essa situação. Então, tanto em relação aos alunos, em relação aos professores, em relação à escola. Nós pedimos uma reunião de colegiado e o colegiado também se posicionou contra a alteração do plano de atendimento. Nós já protocolamos, mandamos via e-mail para o cadastro e para o gabinete essa petição pedindo para rever, pedindo para que repense. Então, o nosso pedido hoje, deputado, é que autorizem, que a Secretaria de Educação, a Metropolitana B, autoriza a matriz dos nossos alunos no primeiro ano. Esse é o nosso desejo. E aproveito também para agradecer o seu apoio, o seu empenho na nossa causa. E assim, eu sou fruto da Escola Carmo de Fonte. Eu tenho orgulho muito grande de poder ser supervisor efetivo na escola, de poder agradecer essa escola por tudo que ela fez por mim e quase pelos outros alunos. É uma escola de qualidade e é uma escola muito procurada no bairro. Muito obrigada, doutora. Obrigada, nós que agradecemos. Vamos continuar a escuta das escolas, agora da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimenteu. nós vamos ouvir a professora, que é a professora regente de turma Nair Santana Carvalho. Obrigada. Boa tarde, já sou ouvida. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Beatriz Serqueira, boa tarde a todos os presentes. Eu quero iniciar a minha fala dizendo que eu fui aluna da Escola Álvaro Laureano Pimentel, a minha mãe trabalhou lá como ASB na cantina e hoje, atualmente, eu sou professora e trabalho com o primeiro ano dos anos iniciais, que é uma turma que eu tenho muito prazer em atender. Na verdade, existem muitas questões com relação à municipalização, à demanda das crianças, porque o quantitativo aluno, professor, ele já é uma demanda antiga, um questionamento antigo, quer no Estado, quer na Prefeitura. e esse ano a gente encontra um ano muito atípico, é um ano verdadeiramente atípico, então, passar uma demanda nesse momento para a Prefeitura em que aumente esse quantitativo de aluno, quantitativo aluno, professor, talvez seria inviável, né? É uma coisa a se pensar, é algo a se pensar, além de questões de calendários muito distintos, muito distintos mesmo, né? Então, assim, realmente nós como professores, como profissionais da escola, não só os professores, profissionais como um todo, então, a gente pede realmente que reconsidere que não é um momento dessa decisão, não é um momento, é muito, está um momento muito atípico, nós estamos vivendo incertezas em inúmeras áreas, e a gente já vinha com um fluxo, né? Um fluxograma que hoje é o plano de atendimento já aprovado e, de repente, a gente é pego de surpresa com mais essa novidade. Então, assim, realmente é um pedido mesmo de reconsideração, de reavaliação, até porque o ano, o próximo ano são, é muito improvável de muitas incertezas mesmo. Também volto a dizer, quanto ao calendário, a prefeitura com o calendário, o município com o outro, temos alunos dentro da escola que já estão no Fundamental 2 a partir do sexto ano, com irmãos entrando na escola agora, com irmãos que já estão na escola e tendo essa divergência também. Então, é algo a se pensar, não mudanças bruscas nesse momento. E eu já encerro a minha fala, né, agradecendo a oportunidade e mais uma vez, pedindo que seja reconsiderado, que seja reavaliado, que nós temos muitas demandas sociais já, demandas sociais de um ano muito atípico. Então, realmente é um pedido que eu faço, tá? Boa tarde a todos e encerro a minha fala. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora Marli Martins, que é professora regente da escola estadual Álvaro Laureano Pimentel também. Com você a palavra, Marli. Boa tarde a todos. Beatriz, dentro da fala da Nair, da Mirna e de todos que já falaram agora, é esse apelo, né, que a gente vai pedir para reconsiderar, pelo menos este ano, pelo menos mais um, dois, sei lá, anos pela frente, né, e ouça, gente, e que nesse tempo a gente pode, possa, é, dialogar mesmo, né, com a secretaria, né, e que isso seja visto mais para frente, não nessa época, né, então, é dentro dessa fala mesmo que a gente vem, vem pedindo essa avaliação, né, e é isso. Obrigada. 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 Marli, agora nós vamos ouvir a Poliana de Araújo, a Poliana é professora da Escola Estadual Carmo Giofone, depois nós vamos ouvir o Edemilton, que é também professor, é agora da Escola Gislaine de Freitas. Poliana, com você a palavra. Boa tarde a todos, eu sou Poliana, trabalho no Carmo Giofone, desde 2017, e estudei lá, meus pais estudaram, minha família toda passou por lá nos anos iniciais, e como todos, eu também fui pega de surpresa, sofri muito com essa notícia, porque, assim, foi se aproveitar de um momento de vulnerabilidade da comunidade mesmo, um momento que a gente não pode se reunir, sabe? E, assim, é como tomar a voz, porque a comunidade não teve o direito de ser informada, de ser consultada, a saber se ela concorda com isso ou não, entendeu? Eu morei muito tempo ali próximo à escola, eu sei a distância que é, a dificuldade que é sair ali da região, ali de perto do Carmo Giofone, para ir tanto para o Helena quanto para o Antônio Salles, que são as escolas mais próximas, mesmo assim, é quase dois quilômetros de distância, que nem a Sandra mesmo colocou aqui no Google da meia hora, não é? Meia hora para a gente, um adulto andando, imagina um adulto andando com criança, com mochila, sabe? Tendo que correr para levar um para uma escola ou outro para outra, então, essa dificuldade é muito grande, não foi pensada, eu não penso assim, ah, que não, vamos adiar para o próximo ano ou para daqui a dois anos, porque essa decisão não pode ser tomada agora, tem que adiar, gente, adiar para sempre, porque, que nem na nossa escola, são 53 anos de história, a gente não acaba 53 anos de história numa simples reunião, entendeu? Não é que, ah, o Carlos Fone iniciou agora, não, que o Aurino iniciou agora, não, são muitos anos, é muito tempo prestando serviço para essa comunidade, e é uma comunidade carente de escolas boas, a nossa escola é referência a 53 anos naquele local, não tem uma pessoa da comunidade, se você falar que vai extinguir esses anos iniciais, que não vai sentir, e sabe por que que o abaixo-assinado só está ainda em 1.700? Porque a gente não conseguiu informar a comunidade toda ainda, porque a gente não conseguiu fazer que essa informação chegue na comunidade, porque a partir do momento que essa informação chegar em toda a comunidade, garanto que não só os pais dos alunos que estudam ali, mas como os futuros alunos, eles vão querer, sim, que isso seja impedido, porque isso, para mim, isso foi arbitrário essa decisão, ela não poderia ser tomada, assim, a rebelia sem o consentimento, sem ouvir a comunidade, quando é época de eleição, a gente não põe lá, a gente não indica quem a gente quer, a gente vota, na Secretaria de Educação não sei como funciona, mas são pessoas que estão ali pelo povo, então ele tem que dar voz ao povo. Ai, falei, gente. Obrigada, só isso não, muita coisa, fundamental a gente estabelecer políticas. Não sei desligar o microfone. Políticas em qualquer área precisam ser feitas ouvindo as pessoas que estão ali no dia a dia, e essa tem sido uma tarefa que a gente tem assumido aqui na Comissão de Educação, principalmente não se faz educação sem diálogo, então é fundamental, agradeço muito. Nós vamos agora passar para o Edmilton, da Silva Amaro, que é professor na Escola Estadual Gislaine de Freitas Araújo. Boa tarde, deputada Beatriz, boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim. Bacana, então. Sou Edmilton, professor de História do Gislaine, trabalho na escola desde 2016. A escola, ela é uma escola tradicional aqui em Birité, uma escola de referência em Birité, e nos pega de surpresa essa questão da municipalização da municipalização na escola. Como já foi dito pela vice-diretora Maís Silva e também o João, que é do Sindhute, que de Birité, a escola, ela não se enquadra nesse padrão, que está sendo referenciado aí, da municipalização do primeiro ao quinto, porque não faz parte da escola, a escola não oferece essa modalidade de ensino. pelo contrário, nós atendemos os alunos do entorno, das escolas municipais do entorno, que chegam à nossa escola para o sexto ano. Então, é interessante que os meninos que chegam ali no sexto ano, eles, grande parte, a sua maioria, eles vêm conosco até o terceiro ano. Então, eu trabalho na escola, por exemplo, com o fundamental e o médio, então, tem alunos que estão comigo lá dentro do sexto ano e estão agora no segundo ano do ensino médio. São alunos do entorno da comunidade. Então, essa questão que foi colocada, a grande dificuldade, o grande problema que nós vemos, que eu percebo aí, é a falta de comunicação, porque toda decisão que venha a ser tomada, todo planejamento que venha a ser feito, ele tem que passar por uma discussão com os envolvidos. a escola não foi ouvida, a comunidade não está sendo ouvida, nós somos pegos de surpresa com essa situação, ainda mais no nosso caso, que não oferece essa modalidade de ensino. Então, é isso que eu queria falar e principalmente ouvir quais são as justificativas, quais serão as explicações da secretaria em relação a isso, porque não basta somente impor uma decisão, todos aqueles que são envolvidos têm que participar, principalmente que são envolvidos e são afetados de alguma forma. Então, nós temos que expor nossas ideias, mas principalmente ouvir quais são as explicações da secretaria de educação para que justifiquem as decisões que eles pretendem tomar. é isso aí, obrigado pela atenção. Nós que agradecemos sua presença e sua participação. Vamos ouvir agora a Gesiana Leonardo de Mello Neves, alemãe de aluno da Escola Estadual Carmo Geofone. Depois, nós vamos ouvir o William Marcos, que é professor da Escola Laureano, está aqui conosco também. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu sou mãe de duas crianças, uma já está no Carmo Geofone, está indo para o segundo ano e quando eu fui na escola para tentar o cadastramento do meu de seis anos, eu fiquei com a notícia de que não vai ter mais o primeiro aninho nessa escola. Eu estou a cinco minutos da escola, 300 metros só, e aí eu vou ter que deixar o meu menino no segundo aninho lá e caminhar 20 minutos, no caso de um adulto, seria 30 minutos. No caso, eu vou chegar na escola a 1h30, 1h40 da tarde, eu vou perder, meu filho, que vai ser o primeiro ano dele na escola, vai ficar cansado, vai ter um péssimo rendimento escolar, e aí quando eu for buscar, vou ficar mais, o menino vai ficar lá 20 minutos, 30 minutos esperando sozinho na escola, porque até que eu pego o meu primeiro menino que está a cinco minutos da minha casa, ele vai ficar sozinho, então eu gostaria que fosse revista essa situação dessa escola Carmos de Fone, que no bairro, aqui perto da minha comunidade, é a mais perto. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco, fundamental a gente ter a escuta das mães, dos pais, dos alunos, que vivem a realidade da escola e sabem da importância da escola. nós vamos ouvir agora o William Marcos, que é professor regente de turma da escola estadual Álvaro Laureano Pimentel, depois a Sirleia da Conceição, que também é mãe de aluno da escola Laureano Pimentel. Boa tarde a todos, boa tarde Beatriz, boa tarde Mina, colegas, eu quero iniciar minha fala da seguinte maneira, assim como Nair, a Poliana e a Sandra, eu também fui aluno da escola da rede estadual e da comunidade Álvaro Laureano Pimentel. Eu sou morador da comunidade, estou na escola desde a década de 80, agora sou professor efetivo na escola e vim falar o seguinte, como que essa escola, a nossa comunidade necessita dessa escola, é a única escola, assim como a Mina falou, que oferece o ensino fundamental da rede estadual ao entorno da escola. Nós temos o ensino de excelência, nós temos professores há anos que trabalham na escola, professores que já aposentam, que vão na nossa escola, hoje nós estamos atendendo netos de professores, a questão também da gente, vale reiterar, ontem nós tivemos uma reunião com um professor do ensino médio e ele nos disse que os alunos que têm um bom rendimento na escola, o maior rendimento cognitivo, falando, é os alunos que já estão conosco desde os primeiros anos iniciais. Então, assim, nós temos uma história já construída na comunidade e essa história, conforme bem dito pela Poliana, não pode ser desfeita pelo decreto. Nós temos anos de construção ali na comunidade, nós temos pessoas que já ligam e falam, ah, eu fui aluno da tia Juliane, eu quero que ela fique aí, se ela continue na escola, foi aluno da professora Marli, então, se os pais nós já temos essa construção na escola. Então, eu, enquanto professor, enquanto morador da comunidade, enquanto pertencente à família Alp, Alvaro e Ano Pimentel, eu gostaria muito que a gente continuasse o nosso trabalho. A nossa escola, ela oferece, nós temos uma bencredoteca excelente, nós temos uma biblioteca com acervo ótimo, nós temos uma sala, um auditório, nós temos qualquer mecanismo que possa ajudar na alfabetização das crianças. Então, nós não perdemos hora nenhuma para a prefeitura. Nós temos um excelente grupo de professores, nós temos materialidade que vai ajudar os nossos estudantes. Também isso que eu gostaria de pedir, Beatriz e demais colegas, que a gente tivesse um olhar para os nossos estudantes, que a nossa escola está preparada e como esteve há mais de 40 anos preparada para atender a comunidade. Muito obrigado a todos. Obrigada, William. Vamos ouvir agora a Sirléia da Conceição Ribeiro Pereira, que é mãe de aluno da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentão. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, eu sou a Sirléia, mãe do Vipto, ele já estuda na escola. Participei de uma reunião que teve uns dias atrás, fui convidada pela professora Nair. A Mirna também me ligou, me convidando para a reunião. Eu tenho o Victor, que vem desde o primeiro aninho no Pimentel. Hoje ele está no terceiro aninho. Ele gosta muito da escola. E o Tiago, ele está na UMEI, só que o UMEI transferiu eles para outra escola. O que acontece? O Victor estuda a parte da tarde. E o Tiago também, o horário dele, com certeza, é o horário da tarde, porque de manhã para a idade deles, não tem para a idade deles. Só que acontece, o meu filho, o Victor, ele tem diabetes, eu preciso estar na escola, eu levo ele, três horas, eu tenho que estar lá na hora do lanche dele, olhando ele. Então, para mim, é muito corrido, eu ter que levar o Victor, vou ter que desviar de caminho, está levando o Tiago em outra escola, que é mais longe da do Victor. Aqui a do Victor, é perto aqui de casa, faz uns dez minutinhos, eu estou na escola deles, é muito perto para mim. Então, gostaria muito que continuasse o primeiro ano na escola, é uma escola boa, os professores são bons, a família do meu marido veio todas de lá, formou todos lá, tem tia do meu marido que trabalha lá, meus meninos adoram a escola. Gostaria muito de continuar, que para mim vai ser muito fácil, para estar levando o Victor e o Tiago juntos, e buscando os dois no mesmo horário, que vai dar muita diferença de eu pegar um, e depois ter que pegar o outro. Que como eu tenho um horário de três em três horas para mim estar olhando. Então, para mim ficar desviando de caminho é muito corrido. Gostaria muito que o primeiro Aninho continuasse. A escola, nossa, hoje a gente fala, nossa, porque a comunidade aqui de perto adora lá, todos comentam aquilo de lá. Né, Mirna? A Naíra é uma ótima professora, os diretores lá. Eu que sou mãe, sou super bem atendida lá dentro. Os alunos adoram a escola. Então, torço muito que dê tudo certo. Desde já agradeço. Muito obrigada a todos. E lá é nós que agradecemos. Aqui, na nossa organização, todas as diretora, vice, ou profissionais da escola, mães de aluno, falaram. Também a direção do CINDIUT, que atua na região. Nós vamos passar agora as considerações da Secretaria de Estado da Educação, que, convidada, a gente sempre convida a secretária de Estado, a Patrícia de Sá Freitas, superintendente de organização escolar, informações educacionais, está conosco. Vou passar a palavra para as suas considerações a partir exatamente da escuta de todas as comunidades, as diferentes escolas, escola com plano de atendimento já pronto, aprovado para 2021, as dificuldades territoriais, aquela escola que atende aquela comunidade. Eu vou passar para as considerações da Secretaria para que nós possamos ouvir os retornos a partir da escuta feita aqui na comissão em relação à escola estadual Álvaro Laureano Pimentel, a escola estadual Carmo Gifone, a escola estadual doutor Aurino Moraes e a escola estadual Gislaine de Freitas Araújo. Patrícia, agradeço também sua presença e com você a palavra. Obrigada, deputada Beatriz. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de esclarecer alguns pontos que, a meu ver, não foram bem compreendidos. É um prazer, Mirna, não sei se você se recorda de mim, tem muitos anos que a gente não se vê, mas eu gostaria inicialmente de esclarecer que, cumprindo as recomendações do próprio Ministério Público da 25ª Promotoria de Justiça, nós iniciamos as tratativas ao final do primeiro semestre de 2020 com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Tratativas essas relativas ao atendimento escolar como um todo. Sabemos que, anualmente, fazemos essas tratativas não só com Belo Horizonte, mas com todos os municípios do interior com relação à organização do atendimento escolar. De acordo com a demanda apresentada no cadastro, nós traçamos diretrizes, traçamos políticas públicas de atendimento, implantando níveis de ensino, implementando níveis de ensino, ampliando espaços, transformando espaços também e construindo escolas. Sabemos da responsabilidade prioritária de cada ente federativo. Nesse sentido, começamos as tratativas com a Secretaria Municipal de Belo Horizonte e esta nos apresentou algumas propostas do atendimento escolar. Todas as propostas que foram encaminhadas pela Secretaria Municipal foram estudadas pela Secretaria Estadual de Educação e verificado, estudado a viabilidade da concordância, do deferimento. Algumas propostas foram indeferidas porque dentro dos critérios de análise, de estudo, que são condições do fluxograma, espaço físico da sala de aula e demais dependências das unidades escolares, demanda apresentada de alunos, necessidade de implantação de novos níveis de ensino, distância entre a escola estadual e municipal e principalmente prioridade do atendimento, nós respondemos à Secretaria Municipal que imediatamente se pronunciou oficialmente com relação ao sim ou ao não emitido pela Secretaria do Estado de Educação. É importante aqui para os presentes esclarecer que nenhuma proposta foi feita de forma impositiva, muito pelo contrário. Partiu da Secretaria Municipal de Educação maior interessada em sinalizar se tem ou não condições de receber a demanda que lhe é prioritária, que demanda é essa? a demanda dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a Secretaria Municipal sinalizou essa possibilidade e diante dessa sinalização, nós da Secretaria de Estado estudamos a viabilidade para tal. Eu queria dizer aqui aos presentes que as escolas em pauta, o convite da presente audiência não partiu da Secretaria de Estado de Educação. Eu não sei explicar por que a Escola Estadual Gislaine foi convidada, é do nosso conhecimento que ela não oferta os anos iniciais, portanto, não faríamos esse convite, mas as demais são pauta da apresentação da proposta da Secretaria Municipal e o deferimento se deu porque a distância é perfeitamente admissível, nenhuma das escolas se encontra a uma distância superior a dois quilômetros e a capacidade desse atendimento, não estamos falando em fechamento de nenhuma escola e sim reorganização do atendimento. De que forma todos os alunos que hoje estão matriculados terão garantido a continuidade dos seus estudos na escola da matrícula e as escolas que se encontram em determinadas circunscrições serão abertas para o cadastro seja na escola estadual seja na escola municipal. O importante aqui é dizer que nenhum aluno que está ingressando ficará desassistido. A gente entende desse sentimento de que uma escola sempre ofertou meu avô, meu pai, minha mãe estudaram nessa escola, eu estudei, gostaria que meu filho estudasse, claro que a gente entende, a gente entende também a questão do reconhecimento pelo atendimento de cada unidade de ensino, mas a gente também tem que entender que as diretrizes, as políticas públicas traçadas para cada ente federativo também tem que ser priorizada, tem que ser cumprida e quando a gente de certa forma disputa esse atendimento, nós não priorizamos o que é competência nossa priorizar. A gente sabe que a Secretaria de Estado de Educação, ela vem crescendo no atendimento do ensino médio em tempo integral, sabemos também das propostas para a educação de jovens e adultos, sabemos das demais implementações que são necessárias para que a gente tenha qualidade no ensino que ofertamos e se não fizermos a reorganização deste atendimento no tempo em que há sinalização para tal, a gente perde essa condição de ofertar com a qualidade que se espera pela própria sociedade, pela própria comunidade escolar, porque nós não priorizamos o que é competência nossa priorizada. Eu não pretendo assim me estender, todos foram muito breves nos seus relatos e eu vou seguir o mesmo rito, eu faço essa falha inicial e acho importante só frisar deputada e demais presentes que não houve nenhuma imposição, houve uma sinalização da Secretaria Municipal, uma concordância da Secretaria de Estado de Educação, tudo isso seguindo uma recomendação do próprio Ministério Público que pede, que recomenda, que solicita que a gente abra esse espaço para o diálogo e para a discussão do que é melhor para o atendimento escolar respeitada a prioridade de cada ente. Então, nesse sentido, esclarecer com relação a isso que muito nos incomoda, há muito tempo estamos no diálogo, claro que em tempos de pandemia fazemos isso com uma certa distância, mas sempre no diálogo. fato este que quando definimos por viabilizar a proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, todos os envolvidos foram comunicados, lembrando que respeitaremos a continuidade de estudos aos que já ingressaram nas escolas estaduais até que eles concluam nos anos finalísticos ofertados por cada escola. muito obrigada. Mirna, você solicitou para fazer uma pergunta, eu acho que agora então a gente vai reabrir para as considerações das escolas que falaram, eu também estou, eu recebi aqui um documento da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que na verdade é uma resposta a um questionamento do Sindhute em relação ao processo de municipalização das escolas que estão convidadas para esta audiência. O Sindhute questionou, eu estou pegando aqui o ofício do Sindhute que encaminhou à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e eu estou aqui, eu estou com o ofício e com a resposta. O Sindhute encaminhou para a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte um ofício em relação à situação das escolas e questionando exatamente a situação das escolas. Aí, é porque eu não vou ler todo o ofício, mas o ofício ele diz da situação das escolas e aí tem uma resposta da Prefeitura. A resposta é bem mais sucinta com os nossos cordiais cumprimentos em resposta ao expediente supramissionado que é este ofício endereçado à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Vimos esclarecer que não há nenhum processo de municipalização em curso, até porque isso não será permitido até o encerramento da Lei nº 173 de 2020. É um documento assinado pela Subsecretária de Planejamento, Gestão e Finanças da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, nós chegamos a convidar a Direção Regional da Educação do Barreiro da Prefeitura que não pôde estar conosco, mas a gente tem essa informação, a Prefeitura questionada e a resposta da Prefeitura. Eu vou passar agora para a Mirna, mas alguém quiser fazer considerações, questionamentos, só se manifestar no chat que a gente vai passando a palavra e ao final vamos tentar tirar então alguns encaminhamentos. Boa tarde novamente. Boa tarde, Patrícia. Quanto tempo, menina. Oi, gente. Tudo bem, né? Saudade de você. Eu vou até aproveitar aqui agora e fazer umas... Eu entendo, Patrícia, o seu posicionamento, eu entendo que são demandas vindas da própria SEE, vocês têm toda uma estrutura, mas me veio em mente o seguinte, quando a partir do momento que a Prefeitura sinalizou essa vontade, de essa demanda demanda dos anos iniciais com vocês, por que vocês não olharam, não nos convidaram, não foram conversar conosco para ver se seria interessante realmente fazer essa redistribuição dos anos iniciais para o município. Eu, né? Você me conhece, você sabe que eu sou a favor da educação, eu sou visto a camisa mesmo e sou super a favor da União, né? Eu acho que a educação ela não tem que ser diluída. Eu acho que o município, o Estado, eles têm que estar juntos nessa luta. Mas, nesse momento, essas escolas, em particular, na região, elas estão sendo afetadas. Ali no Cardoso, onde é a Álvaro Laureano Pimentel, nós temos, sim, escolas municipais. mas elas estão um pouco longe e elas não darão conta de atender. Por que que eu falo isso? Porque há anos que lá no Álvaro Laureano Pimentel a gente atende os alunos dos anos iniciais. Nunca houve problema em não atendermos, sabe? Esse é meu primeiro questionamento. Por que, então, que a Prefeitura, ao sinalizar para vocês, vocês vão entrar em contato conosco para ver se seria realmente viável? O segundo ponto é o seguinte, além de nós perdermos os anos iniciais, parece que vocês decidiram fazer uma troca. Perde-se o primeiro aninho e ganha-se o sexto ano. Então, lá comigo, por exemplo, eu estou perdendo o primeiro aninho e estou ganhando o sexto ano. Então, ou seja, o número de turmas vai ser o mesmo, mas a gente sabe que não é assim, né? Porque uns são os anos iniciais de alfabetização, o outro são os anos finais da alfabetização. E nós sabemos que essa turma de sexto ano, nós não conseguiremos atender. Por quê? Porque o município ainda continua com as turmas dos anos finais. Eles têm o sexto ano também. Então, eu creio que, por exemplo, no meu plano de atendimento, a troca do primeiro aninho pelo sexto ano, ela não foi uma troca boa. Primeiro, porque a gente precisa dos anos iniciais na nossa região. Como eu havia falado, é a única, podem olhar, confirmar, é a única escola estadual no entorno, ali do Cardoso, que tem os anos iniciais. E outra, nós ganhamos um sexto ano, mas eu ainda temo, por não conseguir atender este sexto ano extra que nós ganhamos. Por quê? Porque já tem as escolas municipais que atendem. Tanto é que, no meu plano, no meu pedido do plano de atendimento, eu não pedi esse sexto ano. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir atender. Sabe? Então, assim, é essa a minha dúvida nessa situação. O porquê nós não fomos consultados, porquê não foram lá na escola, falaram, ou comunidade, ou direção, não foram tirados daqui os anos iniciais. E a segunda etapa é porquê dessa questão da troca, sendo que ela não vai ser bem aceita, bem vista, e não vai adiantar. Pelo menos lá no caso do Álvaro Laureano Pimentel. Não foi uma troca bacana, mesmo porque são modalidades diferentes. Mas era esse o meu questionamento. Obrigada. Mirna, obrigada. Eu também vou fazer o mesmo questionamento. Porque, na verdade, Patrícia, quando a demanda chega à Comissão de Educação, é porque as tratativas foram feitas ou pela comunidade, pelos grupos que se mobilizaram, e não conseguem, muitas vezes, ter retorno. Eu continuo com a mesma dúvida. Cada vez que a gente realiza uma audiência pública aqui na Comissão, em relação à municipalização, porque as comunidades sempre são surpreendidas de alguma forma. Por que não conversa com a escola? Por que não foi até a escola? Ano passado, aconteceu a mesma coisa. Muitas diretores de escola, pelo Estado afora, souberam que não atenderiam determinada demanda quando abriram a tela do computador e viram lá o plano de atendimento. Isso, inclusive, originou, essa discussão em relação ao Ministério Público, ela se originou no ano passado e continuou no início desse ano. Teve uma audiência pública aqui na Comissão de Educação, exatamente porque havia, não havia um consenso entre Estado e Prefeitura em relação às matrículas. E a mesma pergunta de sempre, por que a Secretaria, ao planejar o atendimento de forma centralizada, não estabelece nenhum contato com a comunidade escolar ou com o grupo de profissionais da escola? Porque não é só uma questão de meu pai estudou, meu avô estudou, eu também quero estudar. A escola é um território de pertencimento daquela comunidade escolar. muitas escolas que estão constituídas hoje, que têm infraestrutura, demoraram muito para ter essa infraestrutura, muitas vezes sendo batalhadas pelas comunidades escolares. Então, a escola, ela tem uma relação de pertencimento com aquelas comunidades, que acho que ela é maior do que o simples desejo de alguém da comunidade de querer estudar lá. A comunidade, ela participa, tem municípios que têm orçamentos participativos, a comunidade participa da melhoria das condições do bairro, do entorno daquela escola. Então, assim, talvez a escola seja um dos equipamentos públicos de maior pertencimento e participação das comunidades na sua conquista, na sua manutenção, na sua infraestrutura, não é? nas condições objetivas para o atendimento daquela comunidade. E todas as situações de municipalização, elas têm um ponto em comum, não tem conversa. A comunidade fica sabendo depois de já ter sido tomada a decisão. A comunidade, não tem um processo que a comunidade seja escutada, mesmo que depois a decisão não seja igual à da comunidade. Então, assim, todas as situações que chegam à comissão chegam com esse ponto em comum. E muitas vezes, nós vivemos isso ano passado, em várias situações em que o município também não é consultado. O município claramente afirma que não quer ou não consegue atender a demanda. Eu estive em Ribeirão das Neves, por exemplo, ano passado, eu acompanhei Patinga para citar exemplos, que foram situações do ano passado. e você pergunta ao município e o município não consegue muitas vezes atender aquela demanda que é repassada a ele. Então, assim, para além do debate da legislação, é esse debate das relações democráticas com a comunidade, com os profissionais. Os profissionais, eles constroem a dinâmica, o processo pedagógico daquela escola e muitas vezes a avaliação de que ter todo o ensino fundamental naquela escola pode ser uma avaliação importante. Eu conheço uma escola que eu acompanhei a discussão que é de nova era que fazia essa avaliação. Dizem, olha, os indicadores que nós temos e engraçado que são todos bons indicadores que as escolas têm. São bons indicadores. A escola, no caso, tinha vários prêmios em relação ao desempenho pedagógico. A comunidade queria o ensino fundamental todo naquela escola e tanto é que foi uma demanda judicializada, uma demanda que teve decisões judiciais favoráveis ou não à comunidade que demorou quase um ano. Eu vivenciei outra situação mais recente esse ano, que foi o caso de Araguari. O caso de Araguari me impactou muito porque a secretaria cedeu o prédio, é uma escola estadual, cedeu o prédio para a constituição de um colégio tirar dentes, a comunidade ficou sabendo pelas redes sociais. Nenhuma conversa, nenhuma reunião, absolutamente nada. No final, é a polícia militar que está marcando reuniões para convencer a comunidade, mas da secretaria de educação mesmo ou superintendência, lá na ponta, nada. Então, esse é um ponto comum de todos os debates sobre municipalização. Nós acabamos de aprovar um requerimento para discutir a municipalização ou de uma escola em Mariana, da mesma forma. Então, quer dizer, você sempre tem um ponto de conflito que é exatamente essa ausência das informações, do diálogo ou de um planejamento que envolva. Por que o planejamento não pode envolver a comunidade escolar de alguma forma? Então, eu acho que são ponderações que são iguais, idênticas a todas as discussões sobre fim da escola, fim de matrícula, municipalização. tem vários nomes. Amanhã a gente vai ter outra audiência pública de outra escola estadual de Belo Horizonte e, da mesma forma, luta contra o seu fechamento. Então, são considerações de quem já está aí no segundo ano aqui na presença da comissão que têm vivenciado essa dinâmica de fim de recebimento de matrícula, fim dos anos iniciais, em escolas estaduais, sempre com essa mesma característica quando chegam à comissão. A gente passa a ter situações que eu acho desgastantes, que é na comissão de educação que, pela primeira vez, pessoas da comunidade escolar são ouvidas. Então, não é um processo bom quando a gente fala de educação. São considerações que eu queria fazer sobre isso, antes de passar a palavra para a Patrícia. esse documento da prefeitura, eu acho que valeria a pena, eu vou fazer os encaminhamentos ao final, exatamente para que nós possamos solicitar, também formalmente pela comissão de educação, um posicionamento da prefeitura municipal de Belo Horizonte, bem como também do Ministério Público Estadual, da promotoria da educação em relação a essa situação. Eu vou passar para a Patrícia para as considerações. Eu não vi nenhuma outra pessoa inscrita aqui no chat. Então, se nós não tivermos, ou se alguém quiser fazer considerações, se alguém mais quiser fazer considerações finais, eu vou vou encaminhar a palavra na sequência e nós encerrarmos, está bem? Alguém mais pediu? Ela quer falar agora ou depois? Eu vou passar primeiro para a Poliana, e depois então para a Patrícia, está bem? Poliana, com a palavra. Eu não conseguia perguntar. É porque, sim, eu escutei a Patrícia falando que eles fizeram uma análise, né? E que nenhuma escola tem mais de uma distância maior que dois quilômetros. eu também concorda. Eu também concordo, mas a gente não está falando de trabalhador que está saindo da sua casa para ir trabalhar. A gente está falando de crianças que estão saindo para ir para a escola. Um quilômetro e trezentos metros, um quilômetro e seiscentos metros para uma criança é muito distante, gente. Para uma mãe se locomover e sair para ir para duas escolas diferentes com essa distância para levar a criança é muito longa. então uma pessoa que pensa que eles entram num acordo e falam assim ah, mas a distância não é maior que dois quilômetros. Ela não pensa na hora que são crianças que vão fazer esse trajeto, que são em locais, às vezes, são em regiões que não são muito acessíveis assim para esse percurso onde uma criança está fazendo, entendeu? E escutaram as secretarias municipais, escutou a secretaria estadual, mas e a comunidade escolar? E os pais e os professores e a escola e os alunos como ficam? Que horas que vão escutar a gente? Essa é a pergunta que eu queria fazer porque assim, para um adulto, para uma pessoa sair da sua casa do seu lar para ir trabalhar, dois quilômetros tudo bem, ele tem um carro, ele sabe pegar um ônibus, uma criança para ir sozinha é inviável, o transporte escolar público não é tão satisfatório assim, a gente sabe como funciona, as crianças realmente não são tão bem cuidadas lá dentro porque são muitas crianças para uma monitora só está dando conta e os pais da nossa comunidade também não tem condição de bancar transporte escolar, a gente trabalha em comunidade carente e como que eles ficam? Não é dois quilômetros mas é uma distância bastante considerável para eles fazerem esse percurso todos os dias e uma mãe também que tem um filho de no terceiro ano numa escola e vai ter que colocar no primeiro ano da outra ou um filho de sexto ou de sétimo ela não vai deixar um em uma escola e uma outra ela vai tirar e vai levar para aquela escola que tem continuidade eu faria isso eu como mãe eu não deixaria um filho meu no primeiro ano em uma escola e o outro no sexto em outra escola então a escola vai perder ambas as escolas vão perder Obrigada Poliana nós vamos passar então para Patrícia de Sá e depois eu vou fazer os encaminhamentos Obrigada deputada Beatriz eu gostaria de iniciar eu fiz algumas anotações porque eu gosto de que todas as ponderações sejam consideradas pela secretaria que a gente não pule nenhuma observação e a primeira é com relação a municipalização vejam bem desde o início da minha fala representada na secretaria de estado eu não mencionei sobre municipalização não tivemos até a presente data nenhuma proposta de municipalização nós estamos organizando o atendimento dentro da circunscrição e em Belo Horizonte não haverá repasse da administração de nenhuma escola estadual para o município e nem em outro município até o presente momento se alguma prefeitura está se manifestando e formalizará isso e depois de nossa análise seja viável ou não é outro momento até o presente momento em Belo Horizonte não houve nenhuma municipalização acordada por isso acredito que a resposta da secretaria municipal de educação ao pedido ou a solicitação o questionamento sindicato tenha sido breve nesse ofício e confirmo isso não há municipalização em Belo Horizonte com relação Mirna a troca do atendimento nós não tratamos assim dessa forma como troca o que a gente precisa entender é que se eu estou em um território onde o atendimento aos anos iniciais é sinalizado como possível pela rede municipal e em outro território eu posso ampliar o atendimento dos anos finais não há nenhum impedimento né para depois de verificado aqueles quesitos distância espaço físico fluxograma atendimento e prioridade de cada gente então nós não trocamos nós verificamos a possibilidade de abrir o primeiro ano e aumentar a capacidade de recebimento do sexto ano nessas escolas que não terão cadastro para o primeiro ano Patrícia e se essa demanda superar e se não for possível a escola que propôs porque ela considerava uma demanda e agora essa demanda extrapolou claro que nós vamos sentar novamente rediscutir as propostas objetivando que nenhum aluno fique sem atendimento é maior interesse do estado e do município que nenhum aluno fique desassistido não tenham dúvida disso todos os dias sentamos e conversamos para quê? para melhor atender então sabemos que toda mudança traz desconforto né? seja em menor ou maior escala esse desconforto ele vai acontecer agora não fizemos nenhuma análise central toda discussão foi envolvendo a ponta regionais que por sua vez envolvem escolas e escolas comunidades talvez esse cenário de pandemia não tenha favorecido reuniões presenciais claro sabemos que não podemos mas todo o envolvimento deputada ele se dá em conjunto não foi a Secretaria de Estado de Educação que analisou centralmente essas propostas chamamos as regionais discutimos com as regionais o serviço de inspeção escolar foi ouvido pelas regionais ele é quem está mais próximo das unidades escolares e que tem mais a dimensão ali do atendimento comunitário do que individual porque às vezes eu enquanto gestora de uma unidade eu vou olhar a minha realidade mas enquanto supervisora da divisão de atendimento escolar eu vou olhar as unidades daquela jurisdição daquela circunscrição todos esses fatores quando eu dei o exemplo de que meu avô estudou minha mãe eu estudei que era que meu filho estude isso é um dos referenciais eu tenho vários fatores que contribuem para que a escola seja de referência eu tenho resultado das avaliações eu tenho eu tenho a qualidade eu tenho a gestão eu tenho a organização sabemos disso né eu citei um dos fatores que nos quase 20 anos de atendimento escolar é o que eu mais ouço das famílias eu prefiro aquela escola porque minha mãe estudou lá eu prefiro aquela escola porque toda minha família estudou lá eu 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 gostaria muito de frisar aqui um episódio citando o município com respeito ao próprio município que nós temos Ribeirão das Neves citado pela deputada presencialmente eu recebi a secretária municipal em 2019 na secretaria de estado de educação com a superintendência regional de ensino metropolitana C e a manifestação de municipalização na época partiu sim da secretaria municipal de educação de Ribeirão das Neves não partiu da secretaria de estado de educação ela manifestou o interesse pela municipalização do João Mir né escola estadual João Mir Lopes e nós deferimos porque o município reunia todas as condições para tal municipalização então novamente não foi nada impositivo e por último né a observação que eu queria fazer é que quando eu cito o limite máximo de dois quilômetros entre as escolas eu tenho que conceber aqui Poliana que tem escolas a 600 metros tem essas que nós que é alvo hoje a nossa audiência aqui 600 metros de distância né uma distância perfeitamente possível para a locomoção dos nossos estudantes mesmo que de anos iniciais e por último dizer que o atendimento gente ele continua sendo feito sob a administração de um ente ou de outro nós não estamos fechando nenhuma escola estamos mudando o atendimento a gestão desse atendimento ou estamos mudando o atendimento para outra unidade escolar nenhuma escola está deixando de existir e esta referência né que a comunidade cria por uma unidade ou outra ela começa a ser construída novamente dentro da realidade eu acredito muito que a gente tem que intensificar é a preferência por escolas dentro daquilo que a administração pública constrói como forma segura de atendimento né como forma viável para a implementação das políticas públicas mas sempre na oitiva na escuta da comunidade escolar a escola está prestando bom atendimento é essa qualidade que eu quero para o meu filho né de ensino de estudo lá os meninos aprendem então quando a gente não perde esse foco e consegue fazer a gestão dessa administração a gente consegue atender ao interesse comum obrigada eu agradeço tem umas perguntas também Patrícia que se você puder em nome da secretaria né o William Marcos pergunta qual a proposta da secretaria relação aos trabalhadores e trabalhadoras em educação dessas escolas que estão sendo afetados por essa mudança a Nair também pergunta quanto aos profissionais que estão na escola eu vou te passar para se você tiver condições de responder e na sequência eu darei os encaminhamentos finais eu preferiria não é minha atribuição a matéria né que trata sobre a gestão dos profissionais vida funcional eu preferiria que essa pauta fosse encaminhada e a gente pudesse responder com toda propriedade e dever nosso né mas com garantia de informações que realmente vão contribuir e vão satisfazer aí o interesse o esclarecimento e a dúvida do requerente eu prefiro deputada ok nós faremos o questionamento ao órgão competente né o órgão que responde por isso na secretaria mas foi exatamente como eu disse assim eu compreendi quando eu digo centralizada Patrícia é no âmbito da gestão da secretaria vocês ouviram todo mundo vocês não ouviram os pais a escola não teve uma consulta eu eu acho que é uma premissa importante o diálogo direto a ponta é a escola a ponta é a comunidade escolar e todas as demandas que chegam à comissão chegam com esse ponto em comum não houve diálogo muitas vezes a escola sabe que ela está reduzindo a sua oferta no momento que já aconteceu a comunidade sabe ela é informada pela direção da escola e quem tomou a decisão não vai sequer informar esses problemas reais que nós temos enfrentado exatamente o que eu era o que eu exemplificava todas as demandas quando são feitas seja fechamento de escola sim tem fechamento de escola amanhã inclusive a audiência pública na comissão de educação será sobre fechamento de uma escola sim a negativa de matrícula principalmente dos anos iniciais do ensino fundamental a escola não é autorizada a receber matrícula e muitas vezes a comunidade nem sabe que não é a escola não é a direção da escola que decide isso então essa decisão ela é centralizada na secretaria todas essas questões sempre acontecem no final do ano acho que esse ano é um ano de pandemia exatamente por ser por estarmos numa pandemia a dinâmica deveria ter sido diferente porque nós estamos praticamente em dezembro enfim as comunidades elas não conseguem ter acesso às informações ou serem partícipes ou serem ouvidas essa é uma característica de todas as questões seja de fechamento de escola seja de negativa de matrícula ou fim da matrícula de algum ano de algum período dos anos iniciais então essa é a dinâmica que nós temos vivenciado aqui na comissão de educação na exemplo do final do ano passado o que nós faremos eu vou dar retorno aqui para todas as escolas que estão conosco através da gestão da escola dos profissionais da comunidade escolar pais de alunos eu sei que as pessoas estão acompanhando essa audiência primeiro a comissão já se posicionou eu apresentei um requerimento exatamente em relação à manutenção das matrículas dessas escolas conforme elas já ofertam esse requerimento já foi aprovado e está sendo encaminhado institucionalmente pela Assembleia Legislativa a secretária de Estado da Educação segundo eu me comprometo com vocês a fazer contato com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para tentar estabelecer algum nível de diálogo em relação às demandas que o município vai atender não vai e mais uma vez o próprio Ministério Público que de fato no início desse ano fez um acompanhamento em relação às matrículas nós vamos oficiar o Ministério Público dessa situação das escolas estaduais e vamos seguir o encaminhamento porque a posição da comissão já foi tomada já foi votada por maioria dos membros em reunião anterior eu vou encaminhar o documento para cada escola estadual aqui presente eu quero agradecer as escolas que viram na comissão de educação um lugar do diálogo um lugar da escuta a gente cumpre esse papel da escuta da mediação às vezes a gente consegue avançar às vezes a gente não consegue mas acho fundamental a secretaria também teve fez a escuta aqui durante essa audiência se puder reavaliar fica o meu pedido além do posicionamento da comissão já votado que possa dialogar com as escolas que possa verificar a melhor forma e que as demandas sejam feitas escutando as comunidades mesmo que a comunidade não seja uma instância deliberativa é um lugar de fala fundamental é quem recebe a prestação de serviço seja do estado seja do município ela precisa ser escutada é porque aquilo que para a gente que não está lá todo dia é algo natural para quem vive naquele território é a quem vive que sabe o que enfrenta se os dois quilômetros são possíveis não são se é tudo asfaltado se não é se é em condições de muito trânsito de carros ou não é quem está lá todo dia que sabe as condições efetivas da prestação do serviço público então escutar as pessoas eu acho que é um aspecto essencial feitos esses encaminhamentos mais uma vez agradecendo quem puder nos acompanhar amanhã nós teremos uma nova audiência pública que também é sobre fechamento de escola estadual em Belo Horizonte eu primeiro quero compartilhar com vocês que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se comissão o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que tiveram conosco professor Cleiton e deputado Betão dos convidados a Patrícia de Sá representando a secretária de Estado Júlia Figueiredo Mirna Lúcia França diretora da escola estadual Álvaro Laurentino Cristina Andrade Pereira diretora da escola estadual Carmo Gifone Keila Santos da Silva diretora da escola estadual doutor Aurino Moraes Giovanna Angélica Diniz diretora da escola estadual Gislaine de Freitas Araújo Mari Silvia Policarpo da Silva vice-diretora da escola estadual Gislaine de Freitas Araújo Sandra Aparecida supervisora da escola estadual Carmo Gifone Nair Santana Carvalho professora regente da escola estadual Álvaro Laureano Pimentel Marli Martins professora regente da escola estadual Álvaro Laureano Pimentel João Carlos Alves professora e diretor estadual do Sinjute subsede Ibirité Poliana de Araújo Damião professora da escola estadual Carmo Giofone Edemilton da Silva Amaro professor da escola estadual de Gislaine de Freitas Araújo Gessiana Leonardo de Melo Neves mãe de aluno da escola estadual Carmo Giofone William Marcos Oliveira professor regente de turma da escola estadual Álvaro Laureano Pimentel Sirleia da Conceição Ribeiro Pereira mãe de aluno da escola estadual Álvaro Laureano Pimentel quero parabenizar a comunidade escolar pela mobilização pela defesa da escola pública estadual estamos carecendo muito disso de pessoas que defendam as nossas escolas estaduais então esse processo que vocês fazem falam sobre a escola dizem da importância da escola para a comunidade escolar isso não tem preço é algo grandioso é emocionante é gratificante eu como professora ver as pessoas defendendo as nossas escolas públicas no caso as nossas escolas estaduais então parabenizar a cada uma que faz esse movimento eu sei que vocês estão mobilizados nessa audiência é uma etapa de escuta institucional mas vocês estão mobilizados na defesa das escolas e podem contar com a nossa comissão para todos os debates e podem contar com o nosso mandato parlamentar na defesa das nossas escolas estaduais agradeço também o público que nos acompanhou nessa audiência determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a gente Vamos lá.